Um tio meu, eu cheguei de Portugal e ele disse-me hoje vais ao futebol, vais cedo o Sporting. E acabei por ir ao futebol com ele, o Sporting perdeu um zero em casa, com o académico de Viseu e eu saí do estádio e dizia-me então é este o clube pelo qual eu vou torcer. E o meu tio dizia-me é este que és do Sporting. E eu acabei por ficar do Sporting. Eu arrisco-me a dizer, podendo ser injusto, que é o Sporting Porto que nos dá o título, enfim, quando quebramos o jesun com o gol do Acosta, com o secretário com as mãos na cabeça. Por todo o seu percurso enquanto jogador e fora, e já depois de ser jogador, a maneira como defende o Sporting, eu no futebol escolheria o Manuel Fernandes. Se o João Medito ganhar as eleições é o André Cruz. Não sei. Não é qualquer desprimor em relação às outras candidaturas, mas conheço o projeto financeiro do Frederico Varandas. Eu diria que em todos os programas há medidas que me parecem boas para o Sporting e que eu não tenho nos meus programas. E se for eleito ou quando for eleito, essas medidas vão ser aplicadas com a garantia que não vou chamá-las de minhas. Portanto, vou pedir às pessoas que as desenharam, que as venham aplicar. Já não dava para ser o William Carvalho, está a ver? Já disse, senão, não foi? Agora.